Olá, eu sou Lília Ramadã. Neste vídeo veremos um pouco sobre os direitos e benefícios dos servidores públicos estaduais, especificamente os regidos pelo regime de consolidação das leis do trabalho, os chamados servidores seletistas. Embora tenham alguns direitos e benefícios em comum com os servidores estatutários, aqueles regidos pelo Estatuto do Servidor, há também muitas diferenças. Tentaremos tratar aqui, portanto, dos principais direitos e benefícios dos seletistas. Aliás, o servidor público seletista também é conhecido como empregado público, devido ao seu regime de contratação. Vamos começar pelo que há de diferente entre o servidor estatutário e o empregado público. Como o servidor seletista não tem o mesmo tipo de estabilidade do servidor estatutário, ele tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. É um valor de 8% sobre o salário do servidor que o empregador deposita mensalmente em sua conta do FGTS. Não é descontado nada do salário do servidor, que poderá sacar esse dinheiro no futuro, na hora de sua aposentadoria ou em situações especiais, como a compra de uma casa própria. As férias do servidor seletista devem, todos os anos, ser a partir da data em que o servidor vai completar mais 12 meses de trabalho, é o chamado período aquisitivo. O servidor que ingressa em abril de 2015, por exemplo, poderá usufruir as suas férias entre abril de 2016 e abril de 2017 e assim por diante. Isso serve para todos os anos. O servidor seletista, ao contrário do servidor estatutário, pode optar por converter 10 dias de suas férias em pecúnia, ou seja, em dinheiro, e usufruir só os 20 dias restantes. Esses dias devem ser usufruídos de uma só vez ou divididos em dois blocos de 10 dias. Essa opção deve ser feita com antecedência. Se optar por não fazer a conversão, poderá usufruir suas férias de uma só vez, 30 dias, ou dividi-las em dois blocos de 15 dias, ou ainda um bloco de 10 e outro de 20. É importante saber que os dias de falta ao longo do período aquisitivo podem interferir nos dias de férias. Quanto ao 13º salário do servidor seletista, este é pago em duas parcelas, sendo a primeira no mês de novembro e a segunda no mês de dezembro de cada ano. O abono salarial é um valor pago anualmente a servidores que recebem até dois salários mínimos. Para obter esse benefício, é preciso ter contribuído por pelo menos seis meses. O vale-transporte, diferente do auxílio conferido ao servidor estatutário, é concedido ao trabalhador seletista mediante o fornecimento de vales, nunca em dinheiro. Para o fornecimento de vales, é descontado o valor de 6% do salário base do servidor. O gasto que excede esse valor é pago pelo empregador, também em forma de vales. Já o adicional por tempo de serviço, também conhecido por ATS ou quinquênio, é um adicional ao qual tanto servidores seletistas quanto estatutários fazem jus a cada cinco anos de efetivo exercício e corresponde à incorporação de um valor de 5% a mais sobre o valor de seus vencimentos. Essa incorporação é feita pelo órgão de recursos humanos e independe da solicitação do servidor. O auxílio-doença aplica-se ao servidor seletista quando ficar incapacitado para o trabalho por mais de 30 dias consecutivos, desde que observada a carência de doze contribuições mensais. Porém, não há carência nos casos em que o servidor sofrer algum acidente ou contrair alguma doença ou aficção especificada em lista do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social, após a vinculação do servidor à Previdência. Caso não haja recuperação do servidor e ele não possa retornar às suas atividades, o auxílio-doença é transformado em aposentadoria por invalidez. O valor do auxílio-doença é uma média das últimas 12 contribuições do servidor. O trabalhador que recebe auxílio-doença deverá passar por exames periódicos e perícias que confirmem a sua incapacidade para o trabalho, uma vez que o valor deixa de ser pago assim que o servidor se recupera. Já o auxílio-acidente é aplicado quando o servidor não está incapacitado para o trabalho, mas tem sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de algum acidente. O benefício começa a ser pago a partir do dia seguinte em que cessa o auxílio-doença. O valor corresponde a 50% do salário-benefício que deu origem ao auxílio-doença. Agora, vamos falar um pouco sobre as faltas e licenças relacionadas ao exercício do servidor seletista. Quanto às ausências, o servidor seletista não terá prejuízo do salário quando estas forem decorrentes de falecimento de familiares, casamento, nascimento de filho, doação de sangue, exigências do serviço militar, alistar-se como eleitor, fazer vestibular, necessidade de comparecer a juízo ou ainda, quando for representante sindical e participar de reunião de organismo internacional cujo Brasil seja membro. O artigo 473 da CLT detalha cada uma delas, mas há ainda outros casos com legislação específica que também podem ser verificados, como quando, por exemplo, o servidor é convocado para serviço eleitoral. Em todas essas situações, deve haver comprovação e o número de dias varia para cada uma. Para os casos de afastamento por motivo de saúde mediante atestado médico, os 30 primeiros dias são pagos normalmente pelo empregador, no caso, o governo do estado de São Paulo. Do 31º dia em diante, o servidor passará a receber o auxílio-doença. Atualmente, a CLT prevê que os empregados tenham 120 dias de licença-maternidade remunerada. O estado de São Paulo, por sua vez, prevê 180 dias de licença-maternidade a servidoras estatutárias. Embora não tenha estabilidade nos mesmos moldes do servidor estatutário, o servidor seletista não está em uma situação de incertezas e sujeito a demissões repentinas e injustificadas. De toda forma, para os casos em que vier a ser demitido, contará com aviso prévio e com o recebimento de verbas recisórias. Se o empregado for demitido sem justa causa, ele terá direito ao seguro-desemprego. Ele receberá durante 3 a 5 meses um valor com base nos seus últimos salários. Se for a primeira vez que estiver solicitando benefício, deverá ter contribuído por pelo menos 18 meses. Se for a segunda, por pelo menos 12 meses. E quando for a terceira, deverá ter contribuído por ao menos 6 meses. É importante lembrar que os servidores regidos pela CLT têm benefícios que os servidores estatutários não têm. E vice-versa. É imprescindível que o servidor seletista conheça um pouco a CLT e a consulte sempre que tiver dúvidas. Se houver interesse, o site da Unidade Central de Recursos Humanos também pode auxiliar o servidor a encontrar mais informações. Muito obrigada pela atenção. Espero que os principais direitos do servidor seletista tenham sido esclarecidos e que os meios para conhecer mais sobre eles estejam bem apontados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti